Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar as análises do dia com a Edux. Mais um ativo aí, completamente, muito tranquilo. A questão aqui é a precificação completamente descasa da realidade, então assim, não chama atenção, não tem nenhuma necessidade de ficar aprofundando muito. A Operação de Ensino Superior, bem conhecida pela Estácio, com a Operação Presencial, Digital e Premium, a Premium é a Medicina e IBMEC, eles vêm com abertura de novas vagas aí, liberação de novas vagas para Medicina, então bem positivo. Iniciamos aí com a estrutura acionária, modelo Corporation, sem controlador determinado, nada, nada, absolutamente nada que chama atenção. A evolução do preço, que é o CERN aqui nesse momento, a gente vai começar a aprofundar mais nas áreas ponto a ponto, à medida que o preço chegar a alguma coisa mais vagamente próxima da realidade, a gente começa de fato a ver a nuance da análise, mas isso aqui não tem qualquer racional de ficar fazendo ponto a ponto. Então a gente vê a evolução do preço desde a última análise na tela, com leve queda, nada, não tem qualquer vínculo com a realidade. A volatilidade abrindo um espaço, a volatilidade que eu digo aí, a oscilação agressiva durante o período, abrindo espaço para aumento de posição, na tela o aumento de 44% nos 9,10. Ativo com forte entrega e preço abaixo do pior momento da pandemia, como vemos agora na tela. A gente tem ali a pandemia marcadinha, o pior momento da pandemia marcadinha, o que simplesmente não faz qualquer sentido, não tem qualquer racional para exerir. Operação indiscutivelmente uma ótima opção para alocar no setor de educação, resultado novamente muito positivo, entregando o maior louco líquido ajustado dos últimos 4 anos nesse trimestre. Sem muito a explorar, aqui é basicamente um acompanhamento da continuidade da entrega forte e a precificação continua estacionada, derretendo lá no fundo do poço. Receita líquida na tela com abertura por segmento, a contribuição bem distribuída, 1% de crescimento ano contra ano, nada que chame muita atenção, a gente tem o EBITDA ajustado com crescimento de 3% ano contra ano, a margem em 37% versus 36%, não tem um grande aumento, porque a operação já está entregando em um nível muito positivo há bastante tempo. E quando a gente olha a lucratividade, aí sim, com uma forte evolução, lucratividade ajustado com crescimento de 53% ano contra ano, maior dos últimos 4 anos, resultado em geral muito positivo, a gente tem consistência na entrega robusta todo santo trimestre nessa operação. O fluxo de caixa com forte melhoria, em qualquer das medidas que vocês queiram escolher, o operacional pré-capex, o pós-capex e os acionistas, que tem um crescimento ali, se não me engano, de 177%, agressivo, agressivo, extremamente positivo, nada que chame a atenção. A alavancagem com retomada da queda, a gente teve um leve aumento ali no trimestre passado, comentado que era pontual, e não deveria significar nada de negativo médio e longo prazo de operação, a gente tem agora 1,56 vezes, que é um nível bem tranquilo, versus 1,69 vezes dívida líquida sobre a EBITDA no período anterior, ou, desculpa, no segundo trimestre de 2024, com melhoria consistente no custo médio da dívida, a gente vê ali a redução contínua do spread, a operação sempre trabalhando ali o liability management, eita, liability management, a gestão da alavancagem com cronograma muito tranquilo. A gente vê lá em cima o caixa disponível, a gente vê ali os pagamentos para os próximos períodos, a gente não tem qualquer preocupação, zero, zero sentido na precificação do ativo. A minha posição está aqui do lado, a gente tem ali em 15,48 dobrada a posição inicial, 12,75 aumento de 50% no total, 10,71 um aumento de 50% no total novamente, e como dito lá nos 9,10 a gente tem o aumento de 44%, se não me engano 44% no total. A operação muito alinhada, absurdamente muito descontada, não exige muito para a compreensão, por isso que a análise é bem tranquila, uma questão de precificação está completamente descasada da realidade. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijão a todo mundo, e nos vemos no Movimento da Semana mais tarde. Valeu galera, beijão! E aí E aí E aí E aí E aí